Boa tarde, amigos! Uma hora, dois minutos, o Rio Grande do Sul tem um novo dono no futebol, né? A capital do estado do Rio Grande do Sul é a capital do calçado e da bola, Novo Hamburgo. Novo Hamburgo que fez uma campanha invejável, liderou a competição de cabo a rabo e de quebra não perdeu nenhuma para a dupla Grenal. Com o Grêmio empatou três vezes, com o Internacional empatou duas e ganhou uma. Então, se há uma coisa que é incontestável nesse momento no Rio Grande do Sul, é a conquista na bola, na catega, como diriam em Lagoa Vermelha, do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo mereceu ganhar. E ainda na última sexta-feira, a gente dizia que se o Inter ganhar o jogo, vai ficar a seis pontos do Novo Hamburgo. Quer dizer, se o Inter ganhasse o jogo, não que não seria justo, porque está escrito, é o regulamento e tal, mas só para caracterizar bem a diferença de esforço dentro de campo e de conquista dentro de campo do Novo Hamburgo para qualquer outro. O Novo Hamburgo não só mereceu ganhar, aceitou, teve que aceitar uma condição que não lhe era favorável, jogou em campo neutro, até nem tão neutro assim, mas pendendo para o lado do Internacional, que já costumou jogar em Caxias do Sul por muitas vezes. E para homenagear o Novo Hamburgo, nós trouxemos aqui nada mais, nada menos do que o chefe de toda essa condução de trabalhos. Num momento muito difícil, juntaram forças os pró-homens do Novo Hamburgo para conduzir o processo, que era de quase desistir, né? E o presidente Juarez Radaeli, o Everton Cury, os demais dirigentes que o presidente vai citar, se juntaram e disseram, dá, vamos encarar. Não só encararam, como levantaram o caneco. Parabéns, presidente. Muitas felicidades daqui para frente, que o caminho se facilite agora a partir de uma conquista. Obrigado, Rec, Maurício. Boa tarde a todos. É, realmente, né? A gente batalhou, batalhou e agora chegou, graças a Deus, chegou a nossa vez esse ano. Muito trabalho, muita dificuldade, mas eu acho que a união do grupo, a preparação, a humildade e o respeito, eu acho que fizeram valer e os dados tu deste aí, né? Pois é, presidente, eu até ontem publiquei no Twitter, o pessoal fica revoltado, que, ah, esse tipo de comparação não se faz e tal, mas o senhor gostaria de ter uma folha de 8 milhões ou de 11 milhões, né? O que se diz extra, oficialmente, é que a folha do Inter é de 8 e a do Grêmio de 11, por um motivo bem óbvio, né? O Internacional vai jogar a Série B e o Grêmio vai jogar a Série A e a Taça Libertadores na América. O Grêmio gastou um pouco mais porque o Grêmio também vai arrecadar, em tese, um pouco mais. Ah, tá chutando, tá chutando. Não, não, eu tenho, modéstia à parte, bastante informações. Então, o Novo Hamburgo com uma folha de 160, o Internacional com uma folha de 8 milhões e o Grêmio com uma folha de 11. Eu nem citei os outros times do Inter, porque é tudo meio parelho, tá todo mundo com muita dificuldade, né? É, na verdade, eu acho que a gente não consegue nem imaginar que seria um valor desse pra um clube como o nosso, né? Ou como os demais, digamos. Mas é, precisa citar o nosso exemplo, né? E eu não sei, a gente não sabe dizer o que conseguiria fazer com isso. Talvez não conseguisse fazer o que fez, porque na dificuldade é que as forças se unem, né? E a gente tá, eu até agora não tô muito acreditando, né? Não caiu a ficha aí, né? Não caiu, até achei que eu ia me acordar... Tomou uns birinites ontem, presidente? Ah, dois, só dois copinhos de cerveja. Hoje a ordem em Novo Hamburgo é que ninguém pode dirigir. Então, porque a festa foi... Decretaram feriado lá, por exemplo? Não, não, lá o povo humilde precisa trabalhar, a festa foi ontem. E hoje a gente vai só tentando se acostumar com o que aconteceu. E curti um pouco, né? Uma coisa de 106 anos do clube, a primeira vez campeão gaúcho. Então, eu acho que isso diz muito pro clube, pra cidade e pra todos os simpatizantes. Como é que é entrar pra história assim, presidente? Como é que é? Agora o senhor vai ficar enfeitado? Vão colocar quadros seus em tudo que é lugar e tal? O senhor quer entrar pra política? Dessas horas o cara fica... É brincadeira, claro, mas... O reconhecimento vem, né? Olha, a gente fica contente de ser lembrado, de estar sendo falado tudo. Mas eu acho que as conquistas não podem mudar o que tu é, o que o clube é. A gente precisa saber aceitar, se colocar sempre no devido lugar e continuar a batalha. Como é que se faz, presidente, daqui pra frente? Porque agora é o seguinte, é tudo diretamente proporcional. O senhor falou aí a cidade humilde, nem é tão humilde, né? Porque agora estamos sendo visto no mundo inteiro aí via Facebook, o site da Ubra. É uma baita cidade de um povo hordeiro, como o senhor disse, trabalhador. Uma cidade organizada, bonita, limpa, né? Tem um clube saneado, um clube que, por mais dificuldades que tenha, não é um clube quebrado. Construir um estádio há pouco tempo. O que eu quero dizer é o seguinte, a cobrança agora vai ser maior. Ou se joga como dá, mesmo que tenha um nome maior a zelar agora. Ou se para pra poder fazer um bom campeonato no ano que vem. E qual a mão de obra que o senhor vai dispor pra jogar, por exemplo, uma copinha? Tem guris lá, porque os graúdos todos já se ajeitaram, né? E tem que ser assim, né? Tem que aproveitar pra ganhar uma grana. Olha, é que é muito complicado. A situação financeira dos clubes do interior, numa outra oportunidade que eu falei contigo, ela é delicadíssima e a do Novo Hamburgo não é diferente. A gente vai tentar fazer o melhor com o que se tem, porque eu acho que numa administração consciente, tu nunca pode gastar mais do que tu recebe, do que tu tens pra ganhar, senão a coisa vai ficando cada vez pior. E sobrou alguma grana desse um milhão aí, não? Ah, eu hoje de manhã não consegui ir pro estádio. O pessoal tá fazendo as contas lá, tá vendo, mas a renda foi aquém do que a gente esperava. Não deu um milhão? Não. Assim, pelo que eu vi de movimento, de números, não deu um milhão. Eu acho que deu menos, bem menos. E tem os custos também. Não, não, mas o que entrou na bilheteria, no bruto, não foi um milhão? Não, não. Se falava em 15 mil, fiz o cálculo por cima de 70 na média. Mas não tinha 10 mil, né? Não tinha. É, 10 mil daria no máximo 800, 900. Por aí. É, porque tem os não pagantes. E aí tu tira cortesias, associados que não pagam, tu tira... Que dê 8 mil pagantes, 9. Eu não acompanhei o final. É, aluguel de campo, segurança, viagem, hospedagem, funcionários que levar pra trabalhar. É coisa foi grande. Os ônibus também pra levar a torcida, né? As arquibancadas que a gente precisa pagar, que estavam lá. Pois é. Pois é, o que mais o senhor ouviu durante a semana de insinuação? Novo Hamburgo não quer... Eu vi o que disse. Olha, às vezes dá a impressão que o Novo Hamburgo prefere Caxias porque vai dar mais grana. Aí o Everton veio aqui e eu até fiz... Reconsiderei em termos... Porque já tava lá a arquibancada, já tinha o custo da arquibancada e Caxias do Sul não daria nenhuma certeza que daria mais gente do que no Vale. Então, eu disse, bom, então não tem estratégia arrecadatória jogar em Caxias, né? É que a gente enfrentou problemas, né? Porque nós somos promovidos a atores, né? De teatro. E... Não tinha teatro nenhum, por exemplo? Não, a gente teve problemas na cidade porque... Ah... Sempre que tu fala uma coisa, eu acho que tem provar. Ah... Né? A cobrança foi na cidade. A cobrança foi grande e a gente demonstrou com tudo que a gente tinha de documentos, de acontecimentos que... Não deu. É um clube que tá devendo um monte, aí vai gastar sei lá quanto que vai ser esse acerto, 10, 20, 30, 40 de arquibancada pra não usar. Né? Então, eu acho que isso é o suficiente pra mostrar pras pessoas que... Ninguém faz nada. É... As coisas no futebol são tão difíceis que se tu não levá-las a sério, elas vão ficar pior. Né? Então, o Novo Hamburgo prima por isso. O seu Rosalvo lá, que é o irmão do Loivo, que tu deve conhecer, que toca com a gente lá. A nossa direção não aceita isso. Não... Tu tem que fazer dentro da tua possibilidade. Daqui a pouco tu sai do clube, deixa o clube endividado, fica cada vez pior. Rosalvo, pra quem não sabe, é um maneca. Maneca. Grande figura. Ficou de vira outro dia aqui, não conseguiu, se embretou num outro compromisso aí, mas virá aqui. O Loivo também virá aqui. Aliás, não é puxar brasa pro nosso assado. Nós fizemos uma parceria com o Novo Hamburgo, eu não imaginava que o Novo Hamburgo fosse ser campeão. Mas desde o começo... Mas ficou campeão? Campeão, campeoníssimo. Em todas as fórmulas seria campeão, né? Pontos corridos, com um gol marcado fora de casa... De qualquer jeito. De qualquer jeito, deu o Novo Hamburgo. O que eu quero dizer é o seguinte, nós torcemos quase toda, a diretoria toda aqui, torcemos o Beto, torcemos o João Paulo... Torcemos o Diego também. Assessor remunerado lá, o... Gerente de futebol. Gerente remunerado. E até cumprimentei, diz, olha o Novo Hamburgo tá crescendo, botando gerente remunerado, tá se estruturando mesmo com dificuldades. Então, nós acompanhamos bem essa história. Então, a coincidência também nos favoreceu. Eu próprio, é a terceira vez que estou vindo aqui. Claro. Então, estou dizendo que a gente foi acompanhando a dificuldade do Novo Hamburgo. O próprio João Paulo contou a história do porquê que ele ficou, porque viu que as pessoas eram sérias e que havia um projeto. Isso lá no começo, quando o Novo Hamburgo tinha ganho três ou quatro na sequência. E, aliás, boa praça, João Paulo. Muito, muito, muito boa praça. Aliás, o grupo inteiro, nós não tivemos um problema com nenhum atleta. Eu tenho a pretensão de dizer que o futebol, o Elf, o Serginho, é uma coisa difícil, né? Não é raro em contratação, né? Porque tudo se encaixou. E quando as coisas vão bem, eu acho que... Eu estou aqui representando o pessoal, mas os méritos é principalmente do futebol. É o somatório. É o somatório de uma coisa que... Mas se o presidente complica e não deixa os homens trabalhar, aí também... Aí é que está, eu acho. É uma convicção de todos, né? Exatamente. Foi bem feito o processo. Quando tu faz um planejamento, alguma coisa, cada um tem que fazer a sua parte, né? E, graças a Deus, acho que todo mundo fez. Pois é, presidente. Não tem patrimônio em atletas o Novo Hamburgo? Ou algum deles pertence, só os mais jovens? Os mais jovens, o do grupo principal tem o Thiago Ott, que é da casa, menino, né? O Léo. O Léo, não. O Léo é... É por tempo limitado. 95% dos atletas terminaram o contrato ontem, hoje ou amanhã. Que coisa, né? É, aí, puxa, a gente pensa, se tu fosse... Se tu vai pra Série D com timidez, tu tem muita chance de ir pra Série. É. Tu pode classificar. Mas e tem apoio pra se pagar uma folha dessa na Série D? É isso que a gente vai ver, Maurício. A gente tem reuniões hoje, amanhã e quarta. A gente precisa ver qual vai ser a reação, ver de que forma vai ser feito. Até porque, se tu não for pra Série D, tu tem dois anos que tu não pode disputar competições nacionais e tu perde a vaga da Copa do Brasil do ano que vem. É pesado. É, daqui a pouco faz um time humilde, né? Porque da D não tem E, não tem como cair. Copa do Brasil, se não passar da primeira fase, 95% dos times menores não passam da primeira fase. Mas entra um dinheiro razoável na Copa do Brasil ano que vem, né? A cota da Copa do Brasil é interessante. Ah, sem dúvida. A Copa do Brasil é outra coisa, né? Se tu passar uma fase ou duas, tu... A gente teve aí, há tempo atrás, que a gente acabou caindo fora por erros, que não vem agora o caso a gente mencionar. Mas o Número já tinha ganho um bom dinheiro. Tava indo pra terceira fase, ia jogar com o Vasco. E com o Vasco caindo pelas tabelas, poderia passar e jogar contra o Cruzeiro. Mas a gente sempre pensa que quando as coisas são pra ser, ninguém tira. Haja visto o gauchão agora. Quando é pra ser... Tem uma diferença básica entre a Série D e a Copa do Brasil. O time que o senhor vai montar no Campeonato Gaúcho, o senhor joga a Copa do Brasil. Joga. Corre em paralelo. A Série D é que é o pepino maior, né? Junto com a Copinha. Pois é, Rec. Mas tu imagina os patrocinadores que o Novo Burcu tem, que não são muitos. Tu é campeão gaúcho e tu começa a levar a pancada de tudo que é lado aí, complica também. Mas eles podiam abrir a mão agora aí. Meu amigo Zandoná lá. É, mas... O Zezé e tal, né? É, mas o problema é o seguinte. Hoje a gente vive também em um mercado muito instável. Né? Eu ontem terminou o jogo. Eu já recebi. Do Silvio Balverdu, que é da agência do Biscoito Zezé. Zezé apoiando os clubes do interior. Recebi do Jairo Zandoná a camisa, as costas da camisa ali com a água sarandi. Os patrocinadores também estão vivendo essa euforia, né? Com certeza, com certeza. E a gente espera que essa euforia continue, né? Mas... Tem o Dresch, que é meu amigo, o Luiz Dresch. Luiz. E o material excelente. Excelente. Excelente e bonito, né? Bonito, excelente. O material bonito. Meu filho até... A última vez que o senhor veio aqui, o Everton, me doaram uma camisa do Novo Hamburgo. Meu filho ficou feliz na vida, porque agora está morando em Novo Hamburgo e virou torcedor na hora. É, está no lugar certo agora, por enquanto, né? Está na terra do campeão. É, eu tive até uma conversa com o Marcelo, ontem do Inter, presidente, e ele até brincou comigo, eu disse, ele, puxa, vocês são o time a ser batido ano que vem. É muito bom a gente ouvir isso, né? De uma pessoa, do... Evitar o B. É, o presidente de um clube grande como internacional. Isso dá mais alegria para a gente, assim, e dá a sensação do trabalho bem feito. Presidente, o senhor é gremista ou é colorado? É, sou no Novo Hamburgo. Porque o Everton assumiu que é colorado. E aí eu brinquei com ele. Tá, e se for campeão em cima do Novo Hamburgo, como é que vai tocar a falta dos gremistas? Não, vou ficar bem quietinho. Bem quietinho. É, eu... Eu vou ficar bem quietinho. Eu tenho o nome de um ex-atleta do Grêmio, né? É. Juarez, mas essa... Nessas horas, não. Nessas horas, não, porque tu começa a conviver com todas as dificuldades de um clube, tu começa a gostar de fazer o que tu faz e chega num momento que tu não consegue mais dizer, ó, eu era aqui, eu tô aqui, tô lutando por isso e tem que ficar aqui. Não, e agora já vem outra competição aí, Copinha, já vem Série D, já vem Copa do Brasil, já nem dá pra acompanhar o time de antigamente, né? Exatamente. Juarez, aliás, o tanque. O tanque. Que um dia podemos trazer o senhor junto com ele aqui. Puxa, seria um orgulho, uma honra pra mim. Ele é meu vizinho, ali perto da Avenida do Forte, e eu já busquei ele em casa por cadeira cativa e levei ele em casa e encontro ele sempre no supermercado Zafari. É impressionante a lucidez do tanque e a fortaleza que é aquele homem. E tá com quase 90 anos. É, eu tive a oportunidade de ver ele, não conversei com ele, mas se meu pai, meu saudoso pai estivesse vivo, eu traria aqui e ele ia chorar muito, com certeza. Mas que coisa boa, vamos tentar mais isso aí, porque o Juarez é uma figura, a Fávia, ele só tem que me buscar em casa e me largar em casa. Bom, pra mim não tem dificuldade nenhuma, vizinho. Que legal. Mora numa casa ali na Zona Norte. Eu não ouvi jogar, mas me disseram que era... O nome já diz tudo, né? Tanque. É. Só, nós citávamos há pouco a Copa do Brasil, pra efeito de comparação, no ano que vem ainda aumentam as cotas, é um novo contrato. Não, ano que vem a grana é alta. Ano que vem a grana é altíssima, mas neste ano, pra se ter um parâmetro, clubes que disputaram a primeira fase ganharam 250 mil reais. Avançando para a segunda fase, 315 mil a mais. Então, em duas fases, se ganha um orçamento... A renda é da final do meu chão. É. Em duas fases da Copa do Brasil, né? É esse o cálculo que vocês estão fazendo, né? Quanto entra e quanto sai. Mas isso é o ano que vem, né, Rec? O nosso programa... Não, mas isso já tá garantido, né? Não, não, tá garantido, mas... O drama é AD. O drama é AD, porque se tu não for na AD, tu tá fora da Copa do Brasil também. Ah, já cai, já desce. É que se desistir da Série D, cai fora da Copa do Brasil. Ah, é automático. Tu tem dois anos que tu não pode disputar com edição nacionais. Vai ter que fazer um mutirão na cidade, né? Fazer um buzinaço lá, uma baixa assinada. E não tem tempo, né? A situação é complicada, são 15, 16 dias que já tem campeonato. Mas agora tem um outro viés, né, presidente? As pessoas vão querer jogar no Novo Hamburgo. Não vai precisar mais convencer muito, como fizeram com o João Paulo. Não vai ter só amor na camiseta, como é o preto. Não pode crescer o olho, né? É, tu sabe que ontem, falando isso, o João Paulo me disse, puxa, tu tava certo. Porque no início houve propostas, parece que do Brasil, pra ele. E eu disse pra ele, fica aqui, cara. Aqui tu tá na vitrine, tu tá na grande Porto Alegre. Muito mais pessoas vão te ver. Lógico que eu não imaginei que ia ser campeão. Ia estar tão bem assim. E ele me disse ontem, pô, presidente, tu tava certo, hein? Agora, o Matheus, Brasil de Pelotas. É, que a gente vê muita conversa, né? Mas até agora, ninguém me confirmou, nenhum deles confirmou nada. E todos deram prioridade pro Novo Hamburgo? Eu não tô bem ao par disso, porque o Everton, o Everton e o Serginho que tão tratando dessa coisa. O Everton vira hoje à noite. Hoje à noite. Que é assunto do futebol deles, então a gente deixa lá, a gente só vê no final o que vai dar. É, claro, a gente acompanha tudo, mas o futebol é com ele e o Serginho. Então, eles que tão conversando com o pessoal e tão vendo a possibilidade. O Matheus até foi muito especulado também no Juventude. Também é uma possibilidade. É, eu vi de série com o Gilmar da Pozo, deu uma entrevista que ele estaria acertado. Mas o Gilmar conhece, é do ramo, né? Goleiro. É. Mas tem mais gente grande aí que perguntou também. A gente não sabe bem ainda o destino, mas me disseram que é time grande. Tá, e não respinga nada em nenhum caso. Olha, é que se tiver água, respinga. Se tu passar dentro dela, respinga. Termina o contrato, né? É o que a gente falou antes, acho que fora do ar até. Tu imagina se a gente tivesse feito contrato de um ano com esses atletas aí e não tivesse chegado. Vai ter que pagar, né? Tem que pagar. E aí, o segundo semestre como? E não pode reduzir o valor, né? A não ser que faça uma composição de direito de imagem. Claro, legalmente não, mas a série D, ela sempre pagou muito menos. E tu vê, é uma competição nacional, né? Porque a série D, tu tem a passagem e a hospedagem. Se tu precisar pegar um avião de Novo Hamburgo a Porto Eléctrico, tu vai ter que colocar um ônibus e pagar. E a não ser que mude a nossa renda, né? Porque a nossa torcida é mais de ficar em casa. Então, ontem não. Ontem a gente, quando chegou, não conseguiu entrar no estádio. As ruas todas lotadas, o centro, tudo. Talvez isso mexa com o torcedor. A gente, na decisão que a gente ficou campeão do terceiro lugar com o Sanjete, tinha 460 pagamentos. Claro que o momento é difícil, é tudo, mas é a realidade. A dificuldade financeira existe para todo mundo. E Novo Hamburgo é uma cidade avançada. As pessoas podem contribuir, pelo amor de Deus. Mas, Reck, aí entra naquela coisa assim, com muitas visitas que a gente fez. Puxa, eu queria muito ajudar o Novo Hamburgo, mas eu tenho mais 10 que vão me pedir, que são meus clientes. Vocês vão dizer, puxa, para mim, o Novo Hamburgo tu dá. Para nós que tocamos a tua empresa, te fornecemos, tu não dá. Aí tu fica... É complicado, né? Então está mais para jogar do que para não jogar. O Novo Hamburgo está confirmado na Série D. Só alguma coisa extra que surge. Copinha? É, não, não. Copinha não seria o problema se tu não jogar o segundo semestre. Porque é muito cômodo, né? Nós temos times aí que a gente já falou nisso, que jogam quatro meses e ganham a mesma cota que os outros, que jogam o ano todo no campeonato. Eu acho que aí, agora, na próxima reunião, a gente precisa sentar e colocar esse assunto na mesa. Não, presidente, nada contra o preto. O preto não tem muitos interessados, né? Tem 37 anos. Então começa o time pelo preto. Já começa bem. Tá, mas tu está deixando o preto mais velho. Quantos anos tem o preto? Eu acho que não tem 37. 36. 36 para 37. É, eu acho que vai fazer 36. É? É. Bom, de qualquer forma, se não houver um grande interesse, ele está na comodidade, é líder da cidade. O preto é da casa, né? O preto mora em Novo Hamburgo e tudo e a gente tem certeza que ele vai querer ficar por aí. Pois é. Eu estou dizendo já. É um bom começo. É um bom começo. Um ótimo começo. É? Que tem o cara líder, organizador de time. É uma peça rara no futebol hoje. Raro no futebol. Um cara articulador, que pensa em um jogo. Que se confie nele dentro de campo. Exatamente. E é hamburguense, né? Isso é o mais importante também. Aliás, aquela vez que deu a confusão com o Novo Hamburgo, não foi para frente, foi muito em função de não ter o preto. Exatamente. Aquela confusão, está suspenso, não está suspenso. É justo, não é justo. Houve equívoco, não houve equívoco do jurídico. Eu me lembro bem daquilo. Eu acompanhei aquilo de cima. O preto nasceu, segundo informações publicadas na rede social dele, dia 12 de junho de 81. Então, está em 35, faz 36 esse ano. É, 36. Então, eu acertei. 36. Tá, errei por pouco. Bom, já já a gente fala mais. Vamos mostrar imagens. Vamos mostrar os gols. A vitória nos pênaltis. Aliás, foi uma barbadinha os pênaltis. Então, só errou três na sequência. Ah, depois que bateu, foi uma barbada. Errou três de quatro, né? É. Três de quatro. Só um fez o gol, né? Só um. Só o Willian. Só o Willian. Os gringos... Quando o veinho lá de cima puxa a perninha, ela vai para cima, bom. É, porque o travessão é o seguinte, né? Podia bater embaixo e entrar, né? É, por isso que eu digo, né? Quando tu trabalha certo, tu não pode te entusiasmar e achar que tem que fazer de outra forma. Tem que ser o caminho correto, que eu acho que a recompensa vem. O senhor até brincou ali fora do ar. Agora, são dez pênaltis contra o Inter. O presidente teve mais um ontem. Pois é, eu não vi. É? O senhor achou que não foi gravato? Eu acho que não. Não? Eu acho que os dois se seguraram. Até acho que foi falta do atacante. Muito bem. Está aí o presidente campeão gaúcho de 2017. Grande esporte clube em Novo Hamburgo. Eu me lembro de um jogo que eu fiz. E foi uma das bonitas passagens que eu tive como repórter de campo. Eu já estava largando a reportagem de campo. Jamais comentava do que fazia campo. E eu fui fazer um jogo até para prestigiar o Novo Hamburgo. Era uma hora de subir da C para B. Novo Hamburgo e América de Natal. E aí eu estou com aquele meu jaleco da empresa que eu trabalhava e tal. E eu estou virado para a torcida do Novo Hamburgo. Quando eu viro de frente, a torcida começa. Ah, doado, doado. E dizia, vou me ferrar. Ou vão me chamar de um palavrão. Ou vão me chamar de colorado. Não. Me chamaram de anilado. Fiquei tão feliz. Tu vê que surpresa, hein? O pavilhão todo. Aquilo para mim soou como um agradecimento. Eu quase não fazia mais campo. Me escalei para os jogos. Eu vou nesse jogo aí. Porque essa é a hora que se o Novo Hamburgo ganhar do América vai subir. E aí a torcida, ado, ado, ado. O rec é anilado. Eu nunca mais esqueci disso aí. Tu achou que era o bicho do campo. Mas o rec... Me acharam. Eu até quero aproveitar. Porque nessas últimas duas semanas aí a gente teve muitas empresas de comunicação lá no Estádio do Vale, né? E a gente, com a nossa humildade, a gente sempre oferecendo... Mas não houve nenhuma queixa. O mínimo. E a gente recebeu muitos elogios. Então eu quero agradecer a essas pessoas todas que estiveram lá. O Brasil inteiro. Que nos promoveram, né? Nos ajudaram. E a gente... É uma coisa importante também isso, né? Porque as verdades vêm... Esse pessoal viu as arquibancadas lá. Então eu quero agradecer a essas pessoas que fizeram isso. Muito bem. Daqui a pouco eu vou falar um pouco do resumo do dia. E também pra onde vai Beto Campos. Que ontem era falado em todo o Brasil. E aí quando se falava dos jovens técnicos vencedores. Se falava do jovem técnico vencedor do Corinthians. Do jovem técnico vencedor do Flamengo. Do jovem técnico vencedor do Atlético Mineiro. E do jovem técnico vencedor do Novo Hamburgo. Aliás, pra quem não sabe... Também por Novo Hamburgo passou o Roger. Esta terra é abençoada, hein? Já voltamos. Voltamos, voltamos com o nosso preliminar. A imagem do futebol. Com o presidente Juarez Radaeli. Presidente campeão gaúcho de 2017. 106 anos de história. A maior conquista do Novo Hamburgo. No momento mais difícil financeiro da história. Em que se encontra o Novo Hamburgo neste momento. Quer dizer, no pior momento. O Novo Hamburgo chegou a maior conquista. O que prova o grupo de caráter que foi formado. Porque quando cada um puxa pra um lado. A coisa não anda. O Novo Hamburgo puxou tudo pro mesmo lado. Do começo ao fim. E por isso merece festejar e muito. Pararam o Novo Hamburgo ontem. Hoje, o cumprimento lá é por buzina. E tem que ser assim. Tem que aproveitar. Tem que colocar tudo pra fora. E apareceu agora, enquanto você estava falando. É que é a capa histórica do Jornal NH. Jornal da cidade com a conquista dos heróis de Novo Hamburgo. Pois é. Eu quase que estaria escrevendo pra esse jornal. Ia dar uma coincidência boa. Legal. Olha aqui, ó. O NH colocou o beijo na taça. Lembrando uma foto parecida com o Jeromel e Kahneman. Na Copa do Brasil. Que é um beijou de um lado, outro beijou do outro. Mostra de novo aí, Mônio. Vão ver os heróis aí? É isso aí. Jardel, Preto e Júlio Santos. É. Isso. Léo, Preto e Júlio Santos. Jardel? Jardel. 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 Aquele primeiro é o Jardel da esquerda. Da minha esquerda, pelo menos, né? O Júlio Santos é o mais moreno. Próximo do NH é o... O mais moreno é o Júlio Santos. E atrás lá é o Preto. Grande símbolo dessa conquista do Novo Hamburgo. Vamos ver os gols. Está na mão aí. O empate no tempo normal. Primeiro tempo do Novo Hamburgo. Um internacional completamente desarticulado. O Hernando tem que dar uma bússola de presente pra ele. O GPS, que é mais moderno. E depois o Zago foi ousado. Meteu um atacante. E o Internacional foi pra cima do Novo Hamburgo. Quase ganhou o jogo, né, presidente? É. A gente teve oportunidade, sim. Apesar do goleiro do Inter disser que não... Disse que... Após o jogo que não fez nenhuma defesa. Mas ela rondou ali. Não, eu estou dizendo que o Inter quase ganhou o jogo. Exato, exato. Mas o Novo Hamburgo também teve chance. Do gol que o Novo Hamburgo marcou ao final do primeiro tempo, o Internacional não fez nada, né? É. Agora esse gol foi um gol... Ele sentiu muito. Foi um gol meio na marra do Inter. Parece que a bola tinha que entrar ali. É. Um negócio impressionante. Podia bater em qualquer um ali, né? É. Chegou a bater no Matheus antes de entrar, né? Vê que o Inter... Aí o D'Alessandro. Tem errado muitos penas o D'Alessandro. Claro, ele ficou um ano fora do Inter. E nessa bola, Ré, que ainda dá pra ver o seguinte. O Matheus estava nela se ela fosse no gol. O Matheus estava certinho na linha da bola. Sabe que tem uma lógica no futebol, né, presidente? Quando o adversário sabe que o goleiro é bom, ele já tenta tirar do goleiro de qualquer forma. É. Eu ontem estava vendo a cobrança dos pênaltis, por isso que todo mundo batia alto. Pra tentar tirar qualquer ação do Matheus. Então isso também foi respeito do Internacional. Essa aí é a grande defesa do Matheus. Quando não bateu no alto, o Matheus pegou. Pra confirmar o que eu tô dizendo. Exatamente. Então eu acho que isso é... Eu considero que o pênalti, ele é quase uma loteria, sim. Mas eu tava conversando com o Maurício antes e... Eu acho que o psicológico é o mais importante na hora do pênalti, porque a perna pesa, é depois de um jogo, é complicado. Aí o gol do título. Aí deu. Aí o gol do título. Que festa. Agradecer o pessoal da ESPN. E só que foi dormir que horas, presidente? Bah, é que eu não lembro direito, mas acho que eram umas duas horas. Ah, você dormiu cedo. Mas seis horas já tava acordado. Vai dormir de que jeito? Os compromissos vêm, né? Não compromisso nada. Só te vira e não dorme. Tem que ver, fazer um buraquinho pra ficha cair, né? Pois é. É o que tu falaste antes, é uma coisa praticamente incontestável a campanha do Nogumburgo. Não, praticamente não. É incontestável. Perdeu duas partidas. É de cabo a rabo. Então é goleiro menos vazado, goleador quase. Então, acho que o trabalho deu certo e o fruto tá aí. Olha que o Beto Campos já, logo depois da comemoração, diz que as portas se abrem. É verdade. Elas vão se abrir pra todos os jogadores do Nogumburgo. Um time que todos nós sabemos, todos nós que somos ligados ao futebol, sabemos de cor. São Paulo Artilheiro com seis gols. Últimos campeões fora dupla Grenal, 2017 agora, Novo Hamburgo. Vai custar alguém igualar o Novo Hamburgo, hein? Tomara que não, mas que o interior continue ganhando, mas é difícil. Pariu uma bigorna, né? Novo Hamburgo, 2017. Caxias, 17 anos atrás. 2098, Juventude. E lá atrás, o Renner, 1954. É, eu acho que isso dá o tamanho do feito, né? É, coisa linda, né? O William Potker desembarca em Porto Alegre nesta semana. Eduardo e Andrigo já estão no Atlético Goianiense. Hernando, Paulão e Fabinho são jogadores que podem deixar o Beira-Rio nos próximos dias. Paulão é um pedido do presidente do Vasco, Eurico Miranda, dizer, eu quero Paulão. Roberto Melo garante zago como treinador, pelo menos até sábado, né? Quando o Internacional estreia contra o Londrina, jogo da televisão. O Internacional é a maior atração da Série B. Quatro da tarde, zago, portanto, segue. E segundo o zago, o time está evoluindo. O Colorado vai estrear na Série B, repito, sábado contra o Londrina, 16 horas. O Tricolor se reapresenta hoje, após três dias de folga, né? Na verdade, dois dias e meio, para o Renato, três dias. 16 e 30 só o jogo do Inter. O Inter, 16 e 30. 16 e 30 no sábado. Série B é sábado, 16 e 30. Série B é quebrado, exatamente. Boa correção. Maicon, Edilson, Beto da Silva estão em fase final de recuperação e podem aparecer na estreia do Brasileirão. Quem está mais próximo de jogar é o Edilson, né? O Tricolor vai estrear no Brasileirão, domingo, contra o Botafogo. Esse jogo às quatro? Às sete da noite. Sete. Quando é que termina o horário? Vou buscar aqui quando... Porque a Série A está com alguns jogos. Esse jogo, aliás, ele é curioso, porque todos os outros jogos são às quatro da tarde e esse é o único às sete da noite. Talvez por um acerto de grade da TV. É, é um acerto de um horário alternativo aí, tá? É, porque normalmente era quatro, seis e meia, né? É, mas aí não tinha canal para tudo, né? Não se transmitia tanto os jogos. Vamos com o gol na memória. Esse gol também é uma homenagem ao Novo Hamburgo e a construção de uma campanha. Pela Copa Caçapava, Juninho marca para o Novo Hamburgo contra o São José. Aí começava a construção. E como hoje é um dia de homenajar, de resgatar, de mostrar os acertos do Novo Hamburgo, por que que não se chega de graça? Aí está. E como chuta esse rapaz, hein? Juninho, né? Ele sabe onde a bola vai ir. Não é chute a esmo, não. Olha aí, ó. Gira o corpo, bate com uma categoria impressionante, sem a menor chance para o goleiro. Bom, mas cabe espaço para a pichotada também. A pichotada é o goleiro que bargou um gol contra. Vamos acompanhar. Vamos lá, vamos aí em instantes. Se travou, travou. Ah, tá, tá, não? Tá bem? Se travou, travou. Vamos recuperar aí o goleirão que marcou um gol contra. Enquanto eu deixo o recado aí da funerária Ritter, afinal ninguém está livre, né? 25 anos dando atenção e carinho nos momentos mais difíceis. Funerais no preço que você pode pagar. Translado e especialização em cremação. Funerária Ritter, em Cachoeirinha, na Avenida Fernando Ferrari, 174. Telefone 3470-6324 ou 980-176689. Para você comemorar, se fartar de comer bem, comemorar a conquista do Noia, está aí uma pedida. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também, vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil, 641. Encomendas 3362-2020. 3362-2020. Padaria Laúde. Vamos falar dessas panelas que são irresistíveis aos olhos, não só de quem está cozinhando há muito tempo, mas para quem está aprendendo também, né? Porque essa é uma panela que dá segurança. É a panela Frigigold. São as panelas mais famosas do mundo. Frigigold, está aí o telefone na tela. 4003-4220. 4003-4220. Frigigold. Frigigold você sabe, já sai economizando em óleo. Não vai utilizar na dica de óleo, nem uma gota de óleo sequer. Você não vai economizar em saúde, né? Porque você vai ganhar em saúde contendo o avanço do colesterol. E outra coisa, para limpar é uma barbada. Só o papel toalha e já fica tudo prontinho. Temos um vídeo aí da nossa Frigigold? Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo. Agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batadinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos à sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 40-0-3, 42-20. Vá ligando, depois a gente retorna à ligação, a turma comandada pelo Luiz, pelo Léo. Panelas que são vendidas no mundo inteiro e aqui também quase em todo o Brasil. 40-0-3, 42-20. Vamos conferir a pichotada. Foi tua pichotada também, Carlos? São duas pichotadas. A pichotada do equipamento e do goleiro. Então tá, vamos ver o gol. O alto gol. Alto gol. Ele vai jogar... Olha, 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 olha. Mas é uma... Isso não é montagem? É o rec jogando lá na portuguesa. Nossa, o cara acho que... Isso não foi encomendado? Ele foi tocar para a lateral esquerda e tocou para trás, ó. Quer ver, ó? Ele vai tocar para o outro lado, ó. E a mão boba, quebrou a mão. Vou fazer intervalo. E já voltamos enquanto o goleiro se acha. 1h43. Vou lhe fazer uma pergunta traíra, presidente. O senhor responde se o senhor quiser. Eu já me antecipo dizendo que é traíra, então o senhor não precisa... Um peixe muito bom. É, um peixe bom. O senhor acha que com esse time o Inter sobe sem querer tirar os méritos do Novo Hamburgo? Eu disse na abertura que ganhou de todo mundo, não foi só do Inter. Passou três vezes pelo Grêmio. Só perdeu um jogo entre os oito classificados e foi para o Cruzeiro. Perdeu um outro em Erechim, já no desespero do Ipiranga. E foi um jogo acidentado. Poderia ter tido melhor sorte. Mas pelo que o senhor analisou na competição e na evolução que disse o Melo, que o Inter está evoluindo. E até o segundo tempo do Inter ontem foi bom. O segundo tempo do primeiro jogo do Internacional foi bom. O que houve de equilíbrio na decisão, tanto é que terminou nos pênaltis. Mas pelo que o senhor vê, pelo que o senhor sente, pelo que o senhor ouviu, o que o senhor acha? Olha, é que é complicado a gente falar dos outros clubes, né? Porque eu vejo que o Inter é um time de muitos altos e baixos. Eu acho que se entrar no padrão, por exemplo, do segundo tempo de ontem, sobe. E ainda vai ter o Danilo Silva agora, o Potker, o Cirino. E mais o Felipe Gutierrez. E até o lateral esquerdo nem vou contabilizar, porque o Inter tinha laterais suficientes. O Carlinhos se lesionou. O Iago não foi inscrito e agora vai ser. O Ceará não foi nem experimentado. Agora, é complicado, Rec. Porque a Série B não é a mesma coisa que tu jogar a Série A. Série A que tem estádios melhores, campos, gramados melhores. E o time do Internacional está acostumado a jogar nesse tipo de gramado. Vai ser mais difícil. Mas era pior antes. Era pior. O Lisca esteve aqui e o Lisca já viajou esses campos tudo. Ele conhece tudo. E ele diz, olha, 80% dos campos que o Inter vai enfrentar são bons. Então, eu vou ficar com a opinião que eu te dei. Se padronizar, se equilibrar o tempo todo, tem bastante chance. Eu sempre tenho uma reservinha de 4%, 5%. O Novo Mourinho tinha 5% de chance de ser campeão, na minha opinião. E deu 5%. Então, não vou dizer 100%. Mas, grande chance, sim. Tem algumas mensagens aqui, Manuel. Abraço para o Jota Nelson. Beleza de transmissão. Parabéns ao presidente, o Haroldo Santos. Jornalista também está acompanhando. Grande Haroldinho. Mandando um abraço. Haroldinho trabalhou lá na assessoria. Trabalhou, foi a assessora de imprensa lá, o Haroldinho. Haroldinho sabe tudo. Diz que o Matheus é ótimo desde a sua origem. Já colocou faixa com esse vencedor. O Dumas Barão está sugerindo que o Everton Cury traga a taça aqui no Cadeira Cativa. O presidente, ao longo dessa semana, para o prestigiar também. E o Gito, no martelinho de ouro, diz o seguinte. Diz para o presidente Radaeli trazer o pão e o cafezinho. Campeão é quem paga. Já paguei o ano inteiro. Vai, mas de novo, é sempre eu que paro, tio. Os caras vêm te cobrar do ar aí. É, ele trabalha, trabalha e não tem o que comer. A gente leva, daí ele fica cobrando. Eu não posso passar na frente do martelinho de ouro esse, porque vai querer ajeitar a minha lata e aí não dá. Valeu, presidente. Mais uma vez, parabéns. Valeu, obrigado. Parabéns. Obrigado pelas oportunidades e pelo apoio. E tomara que continue crescendo o Novo Hamburgo. Como eu disse, é uma cidade espetacular. Até as 19 horas, com mais festa para o Nói, a projeção de Grêmio Internacional. Vai começar o Brasileirão, séries A, B e D, no caso do Novo Hamburgo. Boa tarde. E aí E aí E aí E aí E aí